Música Começando mais uma edição do Jornal da TVSB Notícias, hoje é dia 11 de março de 2019, hoje é segunda-feira, vem junto comigo, eu Nilson Araújo trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participando pelo nosso WhatsApp, qualquer problema aí da sua rua, do seu bairro, você pode mandar fotos aqui para o nosso número que aparece na sua tela, se inscreva também aqui no canal da TV e também você clicando, dando joinha aí, também no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Vamos lá então, começando o nosso Jornal de hoje e a gente começa com essa triste notícia. Um mecânico morreu na tarde de sábado após ser atingido por uma bobina na usina onde trabalhava, na cidade de Capivari. Ele chegou a ser socorrido, passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente de trabalho ocorreu durante a tarde e provocou vários ferimentos no corpo de Hilário Gomes, pinto de 53 anos. Ele foi levado até um hospital particular aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, mas teve de ser transferido com urgência para um outro hospital na cidade americana. Foi feito aí o procedimento, mas ele acabou não resistindo e veio a óbito. Lamentável, muito triste esse fato que ocorreu aqui na nossa região. E uma outra triste notícia, uma menina de seis anos morreu na noite de sábado, veja só, após cair dentro de uma poça em um sítio no bairrinho Zona Rural de Arthur Nogueira. Nicole Ayumi e Noque Caprino e os pais caíram no reservatório de dejetos após a laje de proteção quebrar. Eles estavam tentando colher frutas. Com o rompimento, parte do concreto caiu sobre a menina. Os pais dela tiveram ferimentos e foram levados para um hospital de Cosmópolis. A menina foi levada para um hospital local, mas já chegou sem vida na unidade médica. Ela morreu por afogamento. O corpo, o enterro, ocorreu ontem em Vargem Grande Paulista. A gente segue agora com o Jornal da TV SB Notícias com essa reportagem exclusiva. Se em tempo de estiagem já não é fácil para os moradores ali do Beira-Rio, veja só a situação, nada fácil também passar pelas estradas rurais. Imagina quando chove. A situação das estradas nas chacras Beira-Rio, aqui em Santa Bárbara do Oeste, piora quando chove. Pessoal, os moradores cobram manutenção por parte do município mais vezes. Veja nessa reportagem que eu fiz, juntamente com imagens de Josué Silva. Aqui no bairro rural Beira-Rio, as estradas não está nada fácil, viu? Veja só a situação. Aqui onde nós estamos, parece mais um queijo suíço. Olha, vários buracos que são feitos devido à chuva que cai. E olha só, a água fica parada aqui nesta localidade porque ela não tem aonde escoar. E o que isso faz com que os moradores tenham dificuldades para irem à cidade? O certo na razão é passar a máquina e apanhar umas pedras, né? E passar aquele rolão, entendeu? Aí, e fazer uma caída para lá, outra para cá, para a água bater e correr e ir embora. Agora, a máquina vem aqui, passa esse negócio aí, precisa pegar uma comida para uma criação lá na cidade, lá, o Deus do Livro Guardi, dá uma doença na pessoa, tem que levar no hospital, como é que vai sair daí? Veja só nesse cruzamento, como a água não tem como escorrer nas suas laterais, ela acaba sendo jogada para cá e veja só a situação que fica aqui, bem no início aqui da rua H. Olha aí, fica desse jeito, gente. Cheia de crateras, buracos, olha só. Situação... Como é que faz para passar um veículo aqui, né? Não tem como. Situação difícil que os moradores enfrentam. O seu João Queiroz é morador aqui, né, seu João? Até estava contando para a gente que ao passar lá pelo túnel para ir à igreja, o que que aconteceu lá, seu João? Entrou água dentro do carro. Entrou água no carro. E o carro balançou e eu falei, vou bater do lado aqui, né, mas eu pus primeiro devagarzinho, eu sou macaco velho, né? Sim. E aí, graças a Deus, eu passei bem e fui embora, mas olha... Conseguiu chegar à igreja. Ali estava triste, vocês fizeram a reportagem, vieram arrumar, mas não tira até... Eles têm que fazer uma valeta ali do lado para a água sair para ir para o Ribeirão de Toledo. Não tem como. Eles levantaram o DAI para fazer, fez serviço bom, lá ficou bonito, o serviço deles muito bom que fizeram, aquele negócio de esgoto muito, muito bem feito. Mas acontece que eles levantaram a estrada e a estrada nossa para cá ficou baixa. Então, pô, faz barragem, faz barragem de água. Tá aí, né, o seu João relatando é o que aconteceu com ele e com frequência aqui com os moradores do Beira Rio. Nós estamos aqui na passagem principal do bairro Beira Rio, é a passagem do túnel, que vocês podem ver aqui nesta área, quando chove, a água fica toda isolada, gente. Os veículos não conseguem passar e a dificuldade é muito grande, viu? Teve veículos, como vocês viram na reportagem, teve veículos que ficaram atolados aqui, sem poder ir para a cidade. Situação mais crítica ainda aqui, ó, nesta área, fica tudo cheio d'água. Veja só, como vocês podem perceber, as rodas dos carros, dos veículos, acabam afundando aqui a lateral, ó. Porque eles tentam passar por ali, porque aqui, ó, no centro, não tem condições. A gente vai ver agora um veículo passando aqui, ó, veja só como que ele faz para passar por essa localidade. Veja só. Moradores pedem, então, providências por parte aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Você imagina, né, pessoas que, os moradores que têm de vir para a cidade, para as suas atividades, para o trabalho também, e acabam ficando ilhados no bairro, sem condições de passar pelas estradas, né? O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma ótima semana. Temos um encontro marcado amanhã aqui no nosso canal. Tchau e uma excelente semana a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus